Inevitavelmente se passa em frente à casa de Dudé e de Simar Inevitavelmente Ele chega até a casa de grupo Bate na porta, chama, ninguém responde Porém, quando eles estão retornando Eles resolvem retornar E passam novamente em frente à casa de Dudé e de Simar Após alguns metros Se houve um disparo E John Kennedy está preocupando de José Carlos O visualiza caindo naquele momento José Carlos pede que John Kennedy corra atrás de socorro John Kennedy corre atrás de socorro No caminho ele escuta mais alguns disparos E quando o socorro chega já é tardio demais A vítima já tinha vindo a auto Detalhe Esses disparos que a vítima sofreu Ocasionaram nada mais do mesmo que 15 perforações na região posterior Nas costas Onde que a gente tem que dar uma multilha que a chegar? A gente vai chegar aqui A gente vai esclarecer A gente vai trazer para as minhas informações Que o que houve aqui foi um homicídio qualificado Conforme está tipificado No artigo 121 Inciso 4 Parágrafo 2 O código penal Os réus Juscemara, Cristóvão e da Silva São de fato culpados Por esse crime E a gente vai se fazer em 4 argumentos centrais O lado cadavé do Davi Que vai testificar isso Que ele é aos 15 perforações Por aluno de fogo O depoimento de John Kennedy Lima Pereira O depoimento de Juscema Que os corpos da Silva E as provas materiais Eu, Daniel Dutra Eu confio Que ao final deste processo Que a promotoria vai trazer aqui Ao final dessas provas Que a gente vai trazer Eu confio Que os jurados Vão ter a ciência completa Da gravidade desse crime E vocês vão conferir A sentença adequada Que este caso demanda Desde já Eu agradeço a atenção de vocês E eu peço Que você permaneça Atenso Com as atividades Com as provas Que nós vamos trazer Para evitar equipos Na nossa interpretação Muito obrigado Primeiramente eu gostaria Deste de abono Agradecimentos de Sra. Julita Os senhores e senhoras Ajudados Que se fazem aqui presentes A defessoria E aos meus amigos promotores Venho por meio desta Esclarecer o caso De um insílio qualificado Para emboscada Ocorrido no dia 12 de outubro De 2016 Este crime Além de brutal Foi minuciosamente Planejado E executado Demonstrando a clara Intenção do réu Enceifar a vida da vítima De maneira cruel E premeditada Primeiramente É importante destacar A premeditação Que o crime teve O réu Ao perceber que a vítima Passava desprevenidamente Pela rua Arquitetou seu plano E Atacou-o de maneira Covarde Sem chance alguma De defesa Eu repito Sem chance alguma De defesa A vítima Foi pega de surpresa Foi atingida E teve 15 Coiturações Em seu corpo Além do mais É importante ressaltar O impacto Que este crime Traz à comunidade Um ato Tão brutal E violento Traz a sensação De insegurança E de medo E de medo A população Que se vê Imponeradas A crime Semelhante Portanto É necessário Que a norma Seja cumprida Não apenas Para fazer justiça A família da vítima E a própria vítima Mas para restaurar A confiança Da comunidade No sistema judiciário Além do mais É importante citar A legislação Pertinente No artigo 121 Inciso 4 Do parágrafo 2 Do código penal Diz que O homicídio Cometido Por emboscada Traição Ou dissimulação É considerado Um crime E de medo Sendo necessário A aplicação De uma pena Severa Jurisprudências Anteriores Confirmam E reforçam A brutalidade Deste crime Além do mais Agora eu encerro Minha fala E passo a palavra Ao doutor Romano Na noite de hoje Gostaria de nos cumprimentar Vossas excelências Pertinentes A defesa dos réus Meditação Senhora Juíza de Direito E senhores e senhoras Juradas aqui presentes Isto dito É impossível Não expressar Profunda indignação Quanto ao caso aqui Citado pelos meus colegas Promotores de Justiça Do Ministério Público Do Estado da Paraíba É difícil Falar desse caso Mas eu vou apresentar Para vossas excelências As provas materiais Que denotam Os réus Enquanto responsáveis Por ser Farem cruel E planejadamente A vida da vida Aqui se fazem presença Tanto O exame cadaver Quanto o exame Uma coisa de morte violenta Ambos realizados Pela perícia criminal E como vocês podem ver Constata-se totalmente Desperfurações Na parte posterior Do corpo da vítima A qual foi o Afinamento Dada A gravidade Dos disparos E além disso Também consta A mistura de munição Foi o meio A qual A vida da vítima Foi sem fato Também Especialmente Relatado nos laudos Como vocês podem ver Que O atirador Tinha profunda habilidade Com Armas de fogo Como vocês podem ver E além disso Não houve Sequer A mínima chance De defesa De sua vida Conforme consta Também Na parte escrita Da solicitada Que vocês estão vendo Então Constata-se Evidentemente Os réus Serem responsáveis E devem ser Condenados Conforme O artigo 121 Do quadro penal Preciso Segundo Eu creio que Na imagem Que vocês receberam Está claro A brutalidade do crime Está claro Que foi concretizado Um ato E uma pessoa Está morta É preciso Fazer justiça Passou a palavra Para o doutor Lucas Boa noite a todos Bom Está claro Que o que aconteceu aqui Foi um caso de oficínio Qualificado Premeditado A vítima Foi abandonada Pelas costas Foi atingida E morta Sem que houvesse Nenhuma possibilidade De defesa Ou de sobrevivência Mas é importante Nós termos em mente Que os réus Contam outras histórias A respeito Do que realmente aconteceu Então nós vamos agora Analisar alguns depoimentos De forma muito oportuna Para entender O que realmente aconteceu E como Realmente aconteceu Bom Que o DEP conta Que durante aquela madrugada Estariam ele e seu irmão Em frente a sua casa E a vítima Passaria por ali Sozinha Começaria a desferir Alguns xingamentos Algumas provocações E aquilo ali levaria Ao ato fatal Que ocorreu Porém Segundo Simar Estariam presentes Na cena do crime Ele Do DEP E a esposa Do assassino Além De Kennedy Que estava acompanhando A vítima Segundo ele Kennedy Passaria com a vítima Depois de um tempo Eles passariam de novo E a vítima Sacaria a arma Sacaria a arma Atiraria contra os dois Que correriam Para dentro de casa Iriam se armar E matar o ali Sem nenhuma hesitação Como vocês podem ver As histórias não se valem Duas histórias não podem Se agredir Ao mesmo tempo Então em quem A gente deve acreditar Bom Isso nos leva A alguns questionamentos O que é que estariam De dois irmãos Que não moram juntos Fazendo em frente A casa de Joder Durante a madrugada O que é que a arma De Cimar Estava fazendo Dentro da casa De Cimar Naquele dia Se os dois não moram juntos E onde Estava No meio Questão de ordem É Duda não prestou Nesse momento Eles estão falando Que Duda contou uma história Mas Duda não prestou De ordem Ele estava Falando toda a questão De ordem Espera Terminou? Isso Vamos lá pegar O favor do primeiro De ordem Simar De ordem Por favor O senhor terminou Sua questão de ordem Seria isso É excelente Então Vamos pegar O primeiro É O que eu acho Obrigada. Enquanto o depoimento está sendo achado ali para que a gente possa mostrar, realmente foi dado, é inclusive muito importante citar, obrigado ao doutor advogado por me lembrar, que a vítima, ao depor, se sentiu muito confortável e omitiu algumas informações, como, por exemplo, a pergunta direta se ele sabia quem teria adiado contra a vítima, se ele não quisesse esconder, coisa que ele deveria confessar depois. Bom, ele confessou, os dois não podem apresentar, o senhor já falou, posso investigar? Os dois procuraram uma delegação de influência e falaram que estariam, que teriam adiado na extrema defesa e que estariam cooperando com as investigações, então sim, ele confessou que a virou na vítima. Voltando ao que eu estava dizendo, há muitas inconsistências nessas histórias. Então a gente vai analisar agora o terceiro depoimento, que é a pessoa mais confiável aqui, Kennedy, o amigo da vítima, que não está sendo acusado de assassinato, eu lembro a vossas senhorias, ele é a única pessoa que não teria motivos para distorcer a história em favor próprio, então nós vamos escutar a história dele. Kennedy disse que durante aquela madrugada, estava conversando com seu amigo e que ambos decidiram ir à casa de Bruno. Quando eles estavam voltando, Kennedy, que estava um pouco mais à frente, ouviu o barulho de um disparo e quando se virou, seu amigo estava baleado no chão. Em busca de socorro, ele foi atrás do irmão da vítima, que inclusive se perguntou se Kennedy não teria adiado contra seu irmão. Kennedy fala que não foi ele, que se fosse ele, ele não estaria prestando socorro e que não viu quem teria adiado. Repito, ele não viu quem teria adiado, ele passou na frente da casa de Dudé e não viu Dudé, não viu Simar. Então eles não estavam na frente da varanda como eles afirmaram anteriormente. Bom, então está claro para todos nós que alguém aqui está me pindo e nós sabemos quem é. Por isso, o réu deve ser unido e deve ser condenado não só por homicídio qualificado, mas também pelo que é tipificado no 342 do Código Penal como crime de falso testemunho, omitir, distorcer ou falsificar informações em processo judicial é crime. Obrigada, senhoras e senhores. Olá, senhoras e senhores. Obrigada. Visto que será, provavelmente, a principal argumentação dos autores defensores é o fato de o que há legítima defesa, o conduto da legítima defesa. De acordo com o artigo 25 do Código Penal, a legítima defesa é quando alguém, usando moderadamente os meios necessários, ele atere à agressão injusta, atual ou eminente, a direcção ou de outros. Tais requisitos precisam estar em conjunto na situação para que ela seja classificada como legítima defesa. É basicamente a faculdade de agir através da força, repelindo um ataque no momento em que ele é feito. O Estado nos permite isso porque seus agentes não podem estar, de forma simultânea, nos protegendo a todo momento. Então, em sua ausência, poderíamos utilizar esse recurso. Mas por que o caso que está sendo tratado não é de forma alguma legítima defesa? Apesar de a vítima, no dia 2 de outubro, ter ameaçado os réus, isso não é uma justificativa para o episódio ocorrido no dia 12. Eles tiveram dez dias para convocar os delegados, prestaram queixa e não fizeram, mas sim buscaram vingança com suas próprias mãos. Porque eles não, como foi dito pelos seus queridos promotores, eles atiraram pelas costas da vítima, de modo a dificultar sua defesa. Ele não teve como se defender. Como operadores do direito, nós não podemos banalizar e muito menos abordar de forma correta a legítima defesa. Visto que é um instrumento jurídico muito importante para o nosso entendimento aqui. Tentar alegar a existência dela nesse caso, além de ser um absurdo, é um grave perigo. Porque seu banalizamento é um incentivo ao homicídio no Brasil. É um incentivo ao perigo contra a vida. É um incentivo a crimes doosos contra a vida. O que está sendo visto nesse tribunal do dia. Essa tese é um absurdo. Porque ela é uma ameaça ao bem mais sagrado do direito. A vida. Nós de Ministério Público não poderíamos permitir isso. Não deixaremos que a vida das pessoas seja banalizável. Que ajude segurança jurídica para salvar e guardar o direito à vida. Nós não vamos jamais ser agentes para promover o caos ou detorpar o direito penal. E jamais incentivaremos o homicídio para proteger sobre uma aplicação frágil e energúmena que chega a ser até ignorante da legítima defesa. Voltando ao que já foi dito, no dia 15, perdão, no dia 12, houve 15 perforações nas forças da vida. Assim, ele se deita ao solo. Se deita não, ele cai. Então, além disso, o réu Simar defere três disparos contra ele. Como isso é uma legítima defesa? Ele já estava no solo, ele não tinha mais o que fazer. Ele ainda defere três disparos. Não o acerta, mas foi para matar. Isso deixa muito claro que não era legítima defesa. Ele atirou, eles atiraram para matar. Além disso, em suma, os senhores jurados devem se ater ao testemunho verdadeiro. A única pessoa que não está sendo acusada. A única pessoa que estava presente no dia 12 e não está sendo acusada é Kennedy. O único que fala a verdade nesses testemunhos. Como foi provado por Lucas e como está passando por aí no Tablet, Os réus não conseguiram contradizer na sua fala e não mostraram, demonstraram ser verdadeiros. Ou seja, o que aconteceu? Eu vou explicar de forma mais prática. Eu vou ser com a Kennedy. Aqui está José Carlos. O Kennedy estava andando. Ele deixa claro em seu testemunho que não havia ninguém na varanda, na calçada, no momento em que eles estavam passando. Vieram. Ele escuta um barulho de tiro. Ele se vira. José Carlos está caindo. Ele escuta um tiro. Não tem como ter havido uma troca de tiros entre eles. Entre José Carlos e Simaia Dudé. Não tem como. Até porque ele só escuta um tiro. Ele vira. José Carlos está caindo. Ou seja, claramente não há hoje uma defesa. E eu espero que os senhores se atendem ao testemunho verdadeiro desse caso. Que não é o de cima do DEP e sim o de Kennedy. O único que não está sendo acusado. O único que não precisa se defender de um possível... De um possível prisão. É isso. Obrigada pela atenção. Vamos perguntar rapidinho. Bom, senhoras e senhores. Um fato que comprova o que foi dito pela doutora Elisadão e que não houve legítima defesa e que houve a intenção sim de matar a vítima é que a arma da vítima foi encontrada na cintura. Ou seja, é impossível que a gente acredite nessa afirmação absurda que houve na cintura. A maior excelência, a arma não foi encontrada em momento a outro. Como eu estava dizendo, a arma da vítima foi encontrada na cintura e a doutora já vai mostrar para vocês que isso sim é verdade e mostra pra gente que é muito absurdo a gente acreditar nessa afirmação de que teria havido uma troca de tiros, porque é impossível que a vítima seja pura o suficiente para tirar a arma da cintura, atirar nos dois guardados. Como eu disse, é um absurdo acreditar nessa mentira, nessa palácio de que a vítima teria tirado a revolver na cintura, atirado contra os dois, guardado a revolver na cintura novamente e esperado em frente à casa que eles saíssem armados para atirar nele. Exatamente três dias depois que ele recebeu o ultimato, exatamente no dia em que ele estava previsto para ser morto por tudo bem. Obrigada, senhora. Boa noite. Boa noite. que foi o Naldo, que estava com o filho Bruno, que estava acompanhado de José Carlos Marcelino. Antes de tudo, eu queria ressaltar a importância de vocês. Eu quero que vocês olhem com ética e com justiça. O que vai ser dito pela defensoria pública são fatos inegáveis de uma comunidade. Uma comunidade com uma violência extrema, a corrupção no Brasil. Então, não é corrupção de político, não. Eu falo de corrupção de valores. A bandidagem está exacerbada. São muitas pessoas espalhadas que perdem coisas, cultivos fúteis. A violência, a morte de pessoas, o uso de drogas. É algo assim, extremamente... Está sendo banalizado especialmente pelo fato que aconteceu. O que aconteceu foi a justiça com as próprias mãos. Mas nós não estamos em um filme, nós não estamos em um filme de super-heróis, em uma narrativa de história fictícia. O que aconteceu foi o fato que deve ser punido. Porque a justiça com as próprias mãos não deve existir em um país onde existe um Ministério Público. O Ministério Público é o órgão que vai acusar. Ele é responsável por acusar. A nossa vítima, José Carlos Macilindro, tinha apenas 21 anos. 21 anos ele tinha, se colocando no lugar dele. E 21 anos foi morto. Ele não estava mais no presente. Ele foi silenciado naquele dia. Ele foi assassinado fisicamente. E eu quero deixar para vocês, jurados, que hoje ele não deve mais ser assassinado moralmente. Não assassinei ele duas vezes. Preste atenção. Ele já foi assassinado fisicamente. Foi silenciado. No tribunal de hoje ele não vai ser mais silenciado. Ele vai ser escutado. Ele precisa do direito de ser ouvido. Ele não está aqui para se defender. O Ministério Público está fazendo isso no lugar dele. Então, eu também gostaria de deixar muito claro que o Ministério Público não tem o seu poder de acusar, não. Ele muitas vezes pega a absolução. O Ministério Público pega a absolução. Quando há motivos contundentes. Hoje não há nenhum que defenda o dentro. Há contradições extremas. Mas que é uma palavra de um depoimento de John Kennedy, que era um amigo que estava com ele no dia. Muito, 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 muito verídico. Porque o ele é um motivo de se defender. John Kennedy, ele estava com ele, ele estava ameaçado pelo próprio irmão que ele teve a vítima. Então, eu ouvi isso para ele, ele poderia ter ficado nervoso. Ele foi o primeiro, ele foi o primeiro que se adequou. Ele poderia ter dito, não, por, por, assim, como eu posso dizer, por ser afetado mesmo. Como ele foi ameaçado, ele poderia ter dito, eu não, eu não, não concordo com o que aconteceu. Ele poderia ter dito a história que seria verdadeira. Mas ele disse a história verdadeira. Poderia ser verdadeira o que o réu falou. Mas há contradições. John Kennedy, ele não tinha me disse para mentir. Para mentir. Ele foi ameaçado. Ele teve o seu direito ali. Ele quase perdeu a vida naquele dia também, pelo irmão de José Carlos Marcelino. Mas ele não teve. Então, como ele chega no dia de hoje, ele só tem o poder acusatório. Ele não tem o poder de pedir a absolução. Por isso, eu peço para que vocês olhem para esse caso com ética, com justiça. Porque não é uma questão de quem está certo, de quem está errado, de quem é mais ou menos criminoso. É uma questão de justiça. Olhem para isso com justiça. Vocês vão escutar, como eu já disse, muitas coisas que já aconteceram com a vítima. Ali era o medo de comunidade, era o medo de violência. Foi em uma rua de uma hora da manhã. Era um feriado. Dois de outubro era um feriado, né? Quando muitos eram feriados, era um feriado nacional. Do dia onze para o dia doze. Era feriado. Uma hora da manhã. Havia, quando uma unifera de comunidade interiorana, de possíveis violentes, mas não poderia haver uma justificativa plausível para a tal ação. Houve ameaça, houve aposta inválida, mas não haveria um limite para a morte. Uma morte tão fútil, uma morte fútil que aconteceu. E agora que nós estamos presenciando as eleições, é possível ver. Vão acontecer mais casos parecidos. Isso aí, se a gente, se nós deixarmos passar isso em branco, vai ser um motivo para recuperar casos maiores como esse. Por uma aposta política. Um mundo que hoje em dia está tão comum com a aposta, não é só político não. É aposta de todo canto. O que mais a gente vê é inotícia. É um motivo fútil. Então, olhemos com bondade, com ética, é uma questão de justiça. Ele não foi morto pela frente, ele não ouve de apodificos. Não há uma testemunha válida. Há uma testemunha que falou, John Kennedy tem apenas 18 anos, era um menino, um menino. José John Kennedy é o rapaz que estava com a vida. Ele não tinha muito estranho em ti, não. Então, olhem com dignidade. Respeitem a dignidade da vida. A dignidade da vida que foi feita e falha naquele dia. José Carlos Marfilim nunca vai ter o direito de se casar, de ter filhos, de construir uma família, de ter um emprego. Ele não vai ter o direito de ser condenado e depois voltar à vida normal. Ele não vai ter esse direito. Agora, os réus vão ter. Eu peço para vocês olharem, não peço para vocês condenarem, eu peço para vocês olharem por justiça. Os réus podem ser condenados e que estão na mão de vocês. Eles podem ser condenados. José Carlos Marfilim não vai poder ser condenado por nada que ele fez. Mas os réus vão ser condenados, eles vão cumprir a pena deles e depois eles vão voltar. José Carlos Marfilim nem isso tem direito. Ele não tem direito, ele tem a vida sem fada. Hoje o Ministério Público está na defesa da vítima e na defesa da justiça, principalmente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os presentes, excelentes com os jurados. E todos vocês têm a ideia do que aconteceu nessa história. Contudo, é válido ressaltar que diversas informações foram deturpadas e simplesmente omitidas. Como, por exemplo, o fato de que o senhor José Carlos havia sido acusado de um assassinato no anterior. Mas vamos culpar. Vamos começar baseando a história verdadeira no que aconteceu com base nos inquéritos judiciais, nas investigações e nos depoimentos. Principalmente no depoimento do senhor Wallace Marcelino, o próprio irmão do senhor José Carlos. Pois bem, no ano de 2016, realmente aconteceu uma aposta a respeito do resultado das eleições entre o senhor Naldo e o senhor Dudé, onde o vendedor entregaria a sua moto para o vencedor que acabou sendo o senhor Naldo. E no dia 12 de outubro de 2016, em volta das sete e meia da noite, foi para a casa de Dudé comprar a aposta, estando acompanhado de seu filho Bruno, que era o dono de uma boca de fumo do bairro Cristo Rei e do amigo do seu filho Bruno, o senhor José Carlos. E ao chegar no caso do Dudé, o Dudé não quis entregar a moto. Era um bem valioso, um bem importante e difícil aquisição. E o senhor Naldo, em seu depoimento, relatou que elevou o caso, que não ia cobrar aquilo como se fosse a vida dele. Ele já tinha uma relação há bastante tempo e tinha uma relação bem amistosa, o senhor Dudé e o senhor Naldo. Contudo, Bruno resolveu provocar o senhor Naldo, conforme a promotoria já falou, o senhor Dudé. Dizendo que ele não era homem, isso tudo. E Dudé não gostou e foi para cima verbalmente. É válido ressaltar que em nenhum momento foi decidido nenhuma agressão, conforme consta o depoimento do próprio Bruno. Não foi abrigido em nenhum momento. Só que naquele mesmo cenário se encontrava José Carlos, um homem completamente agressivo, violento e bastante explosivo, que tomou as dores do Bruno e resolveu entregar para ele uma peixeira, dizendo para ele resolver a situação, se é que vocês entendem. E vendo ao longe, Simar estava presenciando o que estava acontecendo e resolveu partir para a defesa do seu próprio irmão, correndo atrás do senhor José Carlos com a pedra e afugentá-lo. Só que em nenhum depoimento é confirmado que ele acertou. Inclusive o próprio senhor Simar disse que não acertou em nenhum momento uma agressão física. Ele apenas queria afugentá-lo. E José Carlos foi afugentado, voltou para casa completamente transtornado de raiva, tanto que estava sendo percebido pelos próprios vizinhos. Então ele pegou a sua arma, uma arma que ele tinha, um calibre .32, uma revolver, e foi para a casa do senhor do tempo, do senhor Simar, mais tarde naquela mesma noite, e apontou a arma para ambos os irmãos. E eles estavam completamente desarmados nesse momento. E o senhor José Carlos só não cometeu nenhuma atrocidade, porque uma de suas vizinhas havia presenciado o estado em quem se encontrava, e resolveu falar para Wallace, o irmão dele, para contê-lo. Então, segundo o depoimento do próprio Wallace, ele teve que ir até a casa do senhor do débil, o senhor Simar, em que eles estavam sendo ameaçados com arma de fogo, e teve que entrar na frente do conflito, colocando sua própria pedra em risco, para tirar o seu irmão de lá e acalmá-lo. Só que a partir daquele dia, o senhor José Carlos começou a enxergar os irmãos como inimigos mortais, passando todos esses dias, esses dez dias que se passaram, ameaçando os irmãos, passando na frente da casa deles, colocando a mão na cintura onde estava a arma, e as ameaças não eram desferidas apenas para os senhores José Cristóvão e o senhor Simar. Ele estava ameaçando também as suas famílias, como conta o depoimento de Diego, o sobrinho de Dudé, que diz ter visto o senhor José Carlos, apontando um arco para o senhor conhecido como Chico Novo, o pai dos irmãos, que naquele momento estava sendo ameaçado, estava com uma criança de colo, quando foi ameaçado com arco pelo senhor José Carlos. Então chegamos no dia 12 de outubro de 2016, grave bem essa data, com volta de uma da manhã, o senhor José Carlos com seu amigo Kennedy resolvem ir para a casa de Bruno, a boca de fumo, fazer, não se sabe o quê, deixa a interpretação dos senhores, e para a casa de Bruno, eles passaram pela casa do senhor José, o senhor Dudé e o senhor Simar, que estavam na frente com suas respectivas esposas. E a promotoria acusou por que eles estariam na frente daquela casa. Presta atenção na data, era dia 12 de outubro de 2016, dia das crianças, era feriado no outro dia, e quem aqui não ficou até tarde na madrugada, na frente de casa ou em algum lugar, para comemorar o feriado, eles não iam trabalhar ainda. É perfeitamente plausível eles estarem naquele horário, em frente à própria casa. Então, o senhor José Carlos viu aquela situação em que os irmãos estavam com suas esposas, andou, olhou para dentro, viu quem estava, botou a mão na cintura, e decidiu as palavras de ela para se passar. Exatamente essas como falam os depoimentos. Hoje, eu envelopo pelo menos dois, fazendo uma clara alusão a matar, não somente os irmãos, mas ameaçando também as suas famílias, as suas esposas, e possivelmente os seus filhos, que também poderiam estar no local. Então, Carlos e Kennedy vão até a casa de Bruno, o chamam, não tem ninguém, então eles voltam pela mesma rota. Kennedy estava um pouco mais à frente, e Carlos estava um pouco mais atrás. E Carlos, ao passar, viu os irmãos, e retirou a arma de sua cintura, e desferiu um tiro contra os mesmos. Presta atenção nessas ordens dos acontecimentos. Então, os irmãos, ao receberem o tiro do que não pegou, vão para dentro de casa correndo, e José Carlos resolve ir junto, acompanhando os irmãos. Só que, vendo a situação completamente extrema, que a cintura estava em uma sobrevivência ou não, era ou matar ou morrer, os senhores do 10 se lá pegaram suas respectivas armas e apontaram para o réu, para o senhor José Carlos, que viu que estava em desvantagem, e resolveu correr, só que foi atingido pela espingada, que é uma arma feita para caçar animais. Teria sido pelo senhor do 10 contra o seu agressor. E é válido, da ênfase, que essa ordem de acontecimentos dos tiros, casa exatamente com o depoimento de três pessoas diferentes, onde todos os relatos têm ouvido a mesma sequência. Ouviram um tiro, primeiramente, depois de um pequeno silêncio, e depois de um tempinho, ouviram mais três ou quatro respostas, caso não exatamente com o que aconteceria. O senhor Carlos parou, tentou correr para dentro da casa, e que foi acertado pelos irmãos que estavam se defendendo dentro de sua própria casa. E nesse momento, o que ele decorreu para chamar o senhor Lucas Marcelino, o outro irmão de José Carlos, que é igualmente agressivo, estava sendo acusado das mesmas ditativas de assassinato do irmão. Ele chegou no local, e para ter noção da agressividade que ele estava, ele pegou o corpo do irmão, tirou do local, e pegou a arma que estava com ele. E apontou para Kennedy, achando que ele era o assassino. Então, Kennedy tenta se explicar, só que ele não acredita em Kennedy. Então, Kennedy resolve fugir, mas antes do senhor Marcelino, desfere dois tiros contra o mesmo, e depois foge do local. Imaginem se eles tivessem encontrado o senhor Simar, e o senhor Duda naquela ocasião. Qual seria o destino dos irmãos no local? Então, atortuados pelo sentimento, pela adrenalina, e pelo medo de alguma represália, ninguém achou o que aconteceu com o senhor Marcelino, ao chegar no local, atirou uma pessoa que ele nem sabia ser ocupada. Os irmãos entraram no carro de Simar, e saíram do local. Contudo, pouco tempo depois, eles se entregaram para a polícia pacificamente, e estiveram dispostos a colaborar com todas as investigações, e se mantiveram detidos para quaisquer esclarecimento. E também, agora, ressaltar uma questão que a promotoria apontou, sobre por que eles não chamaram a polícia. E se bem, Cristo Rei, um pai é bastante periférico, e eles estariam acusando o amigo, o dono da roupa de fumo, que tinham passado completamente conturbado, que tinha chegado menos de um ano depois de um possível assassinato. Pensem, é muito fácil falar, no papel, eu estou sendo ameaçado, eu vou chamar a polícia. Mas não é assim que acontece, eles poderiam chegar lá, poderiam, ele já ser tarde demais, se a gente estava viaçando o dono de uma boca de fumo. Pensem se fariam mesmo nessa ocasião. A gente me abaixa. Senhoras e senhores, com a sua carência, boa noite. Eu estou aqui com o propósito de melhor esclarecer o que ocorreu no momento da morte da Carlos. Para a qual, eu vou afirmar a sala de todos vocês, a arma do clínico. Esse aqui é o modelo da arma do clínico, é o esquilharga. A esquilharga é uma arma feita para a caça. E por isso, ela tem três características importantes que eu vou abordar. A primeira característica é que a sua bala, ela tem muitos projetos. Vocês podem observar aqui, a base do pó, que está na explosão, e logo acima, vários projetos. Várias bolinhas de metal, maiores ou menores, a depender do clínico. O resultado disso, pode ser observado nesse esquema aqui. Por ser uma arma de caça, a espigada é o valor para passar principalmente pequenos animais. São muito rápidos e difíceis de mirar. Por isso, quanto mais projetos você tem para acertar de animal, melhor para você. observamos aqui os vários projetos acertando algo e aqui a dispersão das balas dependendo da distância do atirador. A segunda característica do bala do tráfio é também consequência dessa, que as balas das miradas têm pouco poder de penetração. Isso quer dizer que elas têm menos força de passar pelas coisas, especialmente em comparação à mão de fogo com o que tradicional, como é roda. como se fosse um projeto, toda a força da esposóloga daquele projeto. A terceira e última característica que eu vou abordar é que a espigada não é uma arma muito precisa. Quando você atira, você sabe que pela trajetória você deve acertar o alvo, mas você não tem certeza de onde exatamente você vai acertar. Isso porque são muitos projetos para você calcular mentalmente a trajetória de cada um deles. Colocando ao caso, finalmente, podemos observar todas essas características no esquema de lesão do exame cadavé. Podemos contar 15 lesões, como a própria produtoria que foram todas causadas por um único tipo de espigada. Outra característica importante, podemos notar esse esquema de lesões, é que não temos grafo de saída. Isso se dá, ao que eu já expliquei, que a espigada tem um pouco de penetração. com isso, e mais um texto das vítimas, podemos recapitular o que aconteceu naquela noite. Falando a narração do meu colega Eduardo, já estávamos, deu o primeiro tiro do décimo, correram para dentro para se armar. O Dérgico botou primeiro e deu um tiro com a esquemada. Esse único tiro foi responsável por essas 15 agentes, já deu a esquemada com vários problemas. se mata, retornou depois e deu entre dois a três tiros, porém, ele próprio afirma que não sabia se teria acertado a vítima. Pela análise da perícia, podemos afirmar que não, por dois motivos. Primeiro, porque todas as lesões possuem o mesmo tamanho, são todas de 1 de 1 cm de raio. E pelo segundo, é que, novamente, não tem um braço de saída. Uma arma com um revólver teria feito um braço de saída. Em conclusão, diferente das alagações da promotoria, não houve o uso excessivo da força. O próprio, na verdade, foi um moderado e proporcional da força para se defender de modo a neutralizar a ameaça. Passa a palavra para o meu colega dele. Boa noite ao corpo de jurados aqui neste tribunal do mundo presente. Antes de começar minhas considerações, eu gostaria de frisar a imprensibilidade da compreensão plena da veracidade dos fatos aqui que a promotoria tenta de toda maneira incriminar o inocente que é unicamente legítima defesa. Unicamente legítima defesa. Antes de mais nada, eu gostaria de que entendêssemos que o instituto da legítima defesa é uma condição inerente a qualquer um de nós. É inerente à condição humana. Ela vai iniciar desde o nascimento do indivíduo e vai se resistir durante toda a sua vida. Então, é uma reação completamente aceita e esperada diante de uma situação de injusta agressão defendermos o nosso direito, a nossa vida, o nosso bem juízo de maior valor. promotoria tenta de toda maneira erroneamente tentou desqualificar a legítima defesa, mas falando de que o Estado toma para si a função jurisdicional, é verdade. O Estado toma para si a função jurisdicional porque ninguém tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Mas, eu indago, os agentes do Estado podem estar em todos os momentos, em todas as situações para defender o direito de todos? Não é possível. Por isso, o Estado autoriza sim em situações de injustas agressões que possamos defender os nossos direitos com o caso retratado aqui o direito da nossa própria vida. Não existe bem juízo de maior valor. Então, os acusados aqui agiram unicamente em legítima defesa para repelir uma agressão injusta com suas integridades físicas. E aqui, eu reitero que a agressão injusta é de natureza ilícita, algo que vai completamente contrário a toda ideia de direito e justiça. Está previsto o que extrai no artigo 23, do Código Penal Brasileiro, entende-se que legítima defesa é causa de exclusão da instituição. Ou seja, o fato típico cometido em legítima defesa é lícito e não pode e não deve configurar prêmio. Como se extrai também no artigo 25 do Código Penal no caso, entende-se que em legítima defesa quem usando moderadamente os meios necessários repele injusta agressão atual ou eminente a direito seu ou de outro. Esses requisitos legais que eu acabei de citar é completamente preenche na nossa situação nosso caso concreto e preenche todos os requisitos já que houve uma agressão injusta atual neste caso que não chegou nem a ser eminente uma vez que a vítima os réus foram alvejados a tiros na porta de sua residência e para defender o direito seu próprio direito à vida e direito alheio dos seus familiares tiveram que agir em uma situação concreta era uma necessidade concreta de autodefesa e defesa de seus familiares além disso a promotoria tenta em relação a reação de prevalência que tem a necessidade da legítima defesa e o uso moderado dos meios necessários os réus aqui recorreram em suas residências seus avanços pegaram espinhada de caça de caça de animais que eles tinham para repelir o injusto da versão de maneira proporcional já que o senhor José Carlos chegou a tiros na frente de sua residência no feriado nacional de das crianças para defender a vida de seus esposos e a vida de seus filhos e eu também acho importante nós considerarmos aqui senhoras e senhoras julgadas diante das circunstâncias concretas no caso nós não podemos exerir das vítimas com a precisão milimétrica matemática de reação ao alto já que eles eram réus primários tinham qualquer envolvimento ilícito em qualquer atividade tinham experiência em envolvimento ilícito muito menos com o ato de seifar a vida de alguém eles agiram unicamente em legítima defesa em defesa da sua própria vida e a vida de seus familiares o que legalmente a legislação brasileira é prever e concorda com tal atitude aqui não é não é achismo não é se esconde não é previsto em lei então eu preço senhoras e senhoras juradas que que levamos em conta a situação de que como a nossa como a minha colega que a doutora maria eduarda também trouxe era um filhado em casa então há dispersão espalhamento de projetos então não foram 15 tiros foram-se 15 lesões o que ocorreu foram um disparo só para se defender em uma situação concreta necessidade de autodefesa o que aqui eu digo que esse ato vai ser completamente deve ser excluído toda a ilicitude o que exclui infração penal e eu acho que faz mais que justo pedimos a absolvição completa dos casos Vossa Excelência doutores promotores e senhores jurados a acusação afirma que José Carlos que os réus aldejaram José Carlos utilizando-se de um recurso que impossibilitou a defesa da vítima no entanto o que caracterizaria o homicídio qualificado no entanto nós devemos analisar com cautela para não nos deixarmos levar por uma conclusão injusta e simplista primeiramente o que distingue um homicídio qualificado de legítima defesa o homicídio qualificado além da intenção clara de matar e planejamento prévio ainda teria um agravante como a impossibilidade de defesa já a legítima defesa é necessária que a ação do acusado tenha sido uma reação imediata a uma agressão injusta sofrida com o propósito de proteger a própria vida ou a de seus familiares então não estamos lidando com um homicídio qualificado premeditado e planejado pelo contrário estamos diante de uma legítima defesa onde os réus sob grave ameaça e temendo por suas vidas e daqueles que eles amavam reagiram para se protegerem zé carlos estava armado com uma arma de fogo e acompanhado agindo de forma hostil e violenta se aproximou dos réus conforme consta nos alvos e nos depoimentos com comportamento agressivo e ameaça de morte iminente elementos claros que justificam a ação dos réus os disparos efetuados não devem ser vistos como uma ação calculada para eliminar a vítima devemos lembrar que os réus não possuíam nenhum treinamento e perícia com armas de fogo a sequência de disparos foi na verdade desespero e falta de perícia uma reação constitiva de medo o que é comum em situações de extrema violência que o instinto de sobrevivência tome conta diferentemente do homicídio qualificado onde há clara intenção de matar não houve premeditação os réus não tinham a intenção de matar mas se viram obrigados a agir ademais o qualificante de impossibilidade de defesa da vítima não se aplica pois a vítima não estava em defesa pois tinha uma arma e estava acompanhada então não houve desvantagem numérica não se pode falar em emboscada ou ataque surpresa haja vista que foi um confronto direto em onde os réus sem alternativa precisaram repelir a agressão atual outro ponto importante a ser destacado é que a fuga dos réus do local dos fatos em um cenário de extremo medo não é um indicativo de culpa ou dó haja vista que a jurisprudência do próprio SPJ reconhece que a fuga pode ser resultado de pânico ou descontrole emocional durante o momento os réus não possuíam qualquer histórico criminal diferentemente da vítima e agiram como qualquer pessoa comum poderia agir em uma situação de extremo estresse após o incidente os réus se colocaram à disposição da justiça para esclarecer os fatos e em nenhum momento obstruíram ela eles também reagiram assim por causa do medo de represálias como comprovado pelos meus colegas José Carlos e seus associados demonstravam comportamentos agressivos e eram envolvidos com tráfico de droga diante de tudo isso senhoras e senhores jurados peço que considerem os fatos com justiça e serenidade não estamos diante de homicidas frios e calculistas eles agiram ou que agiram de forma premeditada estamos diante de pessoas de bem impostas em uma situação de grave ameaça e que agiram instintivamente para proteger sua própria vida e sua família a legítima defesa é um direito garantido a todos nós e é por isso e é isso que ocorreu nesse caso por isso a decisão de vocês hoje não deve ser resultado de um julgamento superficial e rápido vocês devem considerar as circunstâncias e as reações humanas envolvidas a justiça não pode punir quem sob grave ameaça luta pela sua própria supervivência senhoras e senhores boa excelência boa noite a todos os presentes bom existem questões que parecem ter sido negligenciadas por algumas partes portanto venham aqui hoje para esclarecer os fatos e dar uma e proporcionar uma compreensão mais aprofundada sobre o caso bom primeiramente eu gostaria de falar quanto a acusação de porte ilegal de arma como meus colegas já esclareceram o réu agiu em legítima defesa utilizando os meios necessários para repelir a agressão injusta e atual de Zé Carlos eles agiram para proteger a sua família que foi ameaçada por Zé Carlos que estava armado os réus eles entraram na sua própria casa e pegaram uma espingarda de caça para se defender como o próprio ministério público afirmou os acusados já possuíam as armas de fogo bem antes da prática do homicídio não tendo sido os instrumentos adquiridos com a exclusiva intenção de ceifar a vida de Zé Carlos por um lado temos Dudé e Simar que usaram as medidas necessárias para repelir a agressão logo a acusação de porte de arma com base no artigo 14 da lei 10.826 deve ser descartada já que os réus não estavam portando a arma já que o porte consiste em você andar com a arma ou utilizar o armamento eles estavam na sua própria casa e no pior dos casos o que aconteceu foi a posse ilegal de arma que seria eles não terem a permissão para adquirir uma arma de fogo previsto no artigo 12 da mesma lei além disso vale destacar que os acontecimentos ocorreram nas proximidades da casa dos réus diante de tudo isso fica claro fica evidente que as alegações feitas contra o décimo carecem de fundamento legal e factual os irmãos a gente defesa de suas vidas e de suas famílias e essa é a verdade que deve ser levada em consideração obrigado boa noite nossa excelência boa noite a senhoras e senhores que compõem a banca do júri e boa noite a todos os indivíduos que aqui estão presentes bom inicialmente eu vim aqui para esclarecer e relembrar alguns fatos já citados que vão comprovar a inocência dos réus voltemos inicialmente então ao dia 2 de outubro quando de fato o senhor Naldo junto com o seu filho Bruno foram cobrar ao senhor do DEM sobre uma dívida de uma aposta que teriam feito no período eleitoral e o senhor José Carlos em uma situação que nada lhe cabia resolveu ir alegando ajudar o seu amigo Bruno uma ajuda toda essa de tamanha valia que em um pequeno momento de desavença José Carlos munido de um espírito de discórdia entrega uma peixeira para Bruno e se mar ao perceber isso e temer não somente pela sua vida ou pela de seu irmão mas sim de todas as pessoas que estavam naquela casa recolhe uma pedra no chão e tenta amedrontar não ferir não matar ele estava amedrontado diferentemente de José Carlos que naquela noite estava disposto a matar alguém se não pelas suas mãos influenciando outros para tal voltemos então ao fato que a promotoria convenientemente esqueceu de citar que como consta nos autos do próprio processo o senhor Naldo perdoou do dé sobre a sua dívida e jamais alimentou nenhum sentimento de remorso ou de ódio diferentemente do senhor José Carlos que naquele mesmo dia horas após volta à casa dos réus armado novamente ameaçado novamente embebido por um sentimento de ódio e selvageria tão explícitos em suas pensões que até mesmo os vizinhos puderam perceber sua distância e foi necessário que chamassem o seu irmão Wallace para segurá-lo porque senão uma tragédia aconteceria naquela mesma noite o que prova a todos que o instinto as aspirações e as intenções do José Carlos sempre foram diferentes pessoas inocentes que jamais haviam lhe dirigido a palavra nesse momento então eu volto a um fato que convenientemente novamente o Ministério Público esqueceu de informar os antecedentes criminais do senhor José Carlos que um ano antes havia sido não somente investigado como acusado conjuntamente ao seu irmão Lucas de homicídio um evento que se motivou pelo que senhoras e senhores pelo uso e pelo tráfico de drogas então nos resta a seguinte pergunta o que serve os indivíduos aqui estão querendo inventar calúnias mentiras para incriminar réus inocentes esquecendo da verdade dos fatos que o senhor José Carlos colocou naquela noite e dessa maneira nós podemos perceber que nem todos aqui estão de fatos comprometidos com a verdade e com a justiça que esse júri e tribunal prega dessa forma nós queremos mostrar que eles não devem eles não podem incriminar homens honestos pais de família trabalhadores que diferentemente do senhor José Carlos jamais apresentaram uma descendente criminal senhoras e senhores jamais voltamos então ao fatídico dia 12 em que a uma da manhã o senhor o senhor José Carlos em companhia de John Kennedy estava sim na rua da residência de Dudé e de Simar em busca da casa de Bruno quando ele passa na calçada avista eles e refere a seguinte palavra hoje eu envelopo pelo menos dois inicialmente eu não vou trazer nem tanto a literariedade da palavra mas sim a linguagem corporal que ao falar isso ele passa um em sua cintura e mostra a sua arma para amedrontar quem estava ali para que todos eles tivessem noção do que estava acontecendo naquele momento e depois disso ele vai para a casa de Bruno que assim como consta nos autos em um inquérito criminal dias após foi investigado e foi condenado por ser uma boca de fumo comprovando mais uma vez que ele estava todas as atitudes dele naquela noite se relacionavam com a ilicitude voltamos então senhoras e senhores ao comportamento que ele fala pelo menos júrius leve a letra da letra das palavras dos tempos onde ele não apenas ofende aos réus ameaça aos réus mas também às suas esposas os seus filhos que estavam em casa e dessa maneira nós clamamos não somente uma questão de bom senso mas de consciência de cada um de vocês o que estariam fazendo se a sua família estivesse sendo ameaçada na sua frente se a integridade física de seus filhos fosse colocada em risco na sua frente por um indivíduo que jamais os conhecera se os seus esposos suas esposas estivessem sendo acovardados na sua própria casa por um indivíduo desses porque diferentemente do que o Ministério Público tenta pregar ele não era tão inocente quanto o Senhor e dessa maneira nós trazemos que os réus eles estavam a tentar defender o seu bem jurídico mais valioso a sua vida e a vida daquele que os amam que a sua família as suas esposas os seus filhos clamamos então não somente por uma questão de bom senso mas também pela consciência uma pela consciência de cada um do que fariam nessa situação quando o ser humano ele é colocado à prova os seus instintos respondem os seus instintos respondem e a única resposta para aquele momento foi a legítima defesa Sérgio Sérgio primeiramente disseram doutor Carlos disse que me desculpa a doutora Maria disseram que deu um pedido de espiada e posteriormente deu de dois a três de revolta só que doutor Carlos disse que eles haviam dado perdão que a vítima havia dado um disparo só que outras testemunhas escutaram no máximo quatro não eu falo é o momento eu falo que eu tenho um tiro passando o tempo depois eu tenho combinado três ou quatro mais no máximo por exemplo ela acaba silêncio então eu sei isso por toda essa quantidade de tiros que estão sendo que vai cuidar de vocês foi constado também que eles não sabiam que ia acertar essa espingada não sabia onde ia acertar no lado cadavérico tem comprovando que o atirador havia habilidade suficiente para saber o que ele estava fazendo além disso disseram que não era impossível a defesa da vítima é claro nos altos no lado cadavérico e no pronto liberalizatório que a vítima não conseguia se defender não tinha como ela se defender no momento que ela se atacava Simar além disso no testemunho de Simar o qual eu já falei deveria ser deve ser invalidado com vocês constando que José Carlos todos os dias ia ameaçá-lo porém no testemunho dos irmãos que vivem com ele dentro de casa é claro que ele estava é claro ele deixou bem claro que José Carlos estava todos os dias estando na casa os dez dias entre o dia dois e o dia doze José Carlos permaneceu em casa contra ele novamente a testemunha de Simar que só está querendo se defender para não ser preso Ah, lembrando uns sim porque eram chamando a polícia dizendo que ah, participavam de uma boca de fundo não sei o que sim e eles estão aqui tentando desclassificar a justiça brasileira estão tentando falar que que não há o poder da delegacia que eles não vão fazer nada eles tiveram dez dias para prestar inquérito e não fizeram sim dizendo que ah, não vai acontecer nada boca de fundo Sim, então a justiça brasileira não vale mais? Como é isso? Se não acreditar na justiça brasileira, você acredita em quem? Só não vai ser o testemunho de Cimeira e do Deu, garanto. Agora, do que ele que estava lá e não, repito, não está tentando se livrar de uma pena de ser acusado? É o verdadeiro. Passa a palavra para... Quem do outro? Doutor Lúcio. Bom, senhoras e senhores, primeiramente, é muito triste que nós tenhamos visto que, infelizmente, a defesa traz como base depoimentos que nós já aprovamos que são completamente mentirosos e que, infelizmente, a defesa também, baseada nesses mesmos depoimentos, insiste em distorcer a realidade dos pavos. Primeiramente, um advogado fala que eles adquiriram as armas que eles estavam desarmados quando foram ameaçados e que adquiriram as armas por causa das ameaças. Depois, segundo o pergunto do advogado, fala que eles já possuíam as armas há muito tempo e, como consta no laudo cadavérico, a pessoa que atirou possuía habilidade com armas de fogo. Então, assim, senhoras e senhores, como é que a gente vai acreditar, sendo que tantos depoimentos se contradizem e nós trazemos provas e a defesa continua se contradizendo também? Não adianta chegar aqui e trazer palavras. Nós trazemos provas. Vocês estão aí com os documentos e vocês vão saber muito bem o que aconteceu quando vocês ajudarem a entender. Bom, o advogado do Dr. Carlos fez a seguinte pergunta que, inclusive, ficou na minha cabeça. No lugar dele, vocês fariam a mesma coisa? E eu vou perguntar de novo. O que levaria vocês a matar alguém, mesmo que vocês fossem ameaçados? Vocês acham que no curso de 10 dias, vocês não tentariam procurar a polícia? Vocês diriam, quando é já matar a pessoa, vale lembrar que ele foi ameaçado e teve um prazo de 10 dias para se retirar do local. Caso contrário, ele seria morto. Convenientemente, depois desses 10 dias, ele foi assassinado. Tem prova maior, tem ato maior de violência do que assassinar? A defesoria bate na tecla de que a vítima era violenta e não iria. Isso justifica matar alguém? Então, senhoras e senhores, eu peço novamente que não deixem ser convididos por narrativas distorcidas ou malabarismos retóricos. Obrigada. Pode falar o Dr. Carlos. Bem, primeiramente, novamente a vocês. A defesoria foi bem superaventura. Eu até me assustei, eu pensei que eles estavam caindo, mas apareceu o jogo para a gente. Mas não. Vamos contra... Eu vou derrubar algumas coisas que eu esqueço de falar aqui, algumas vestidos que eles levantaram. A primeira é... Uma ameaça... Eu acredito que quando a pessoa recebe uma ameaça ainda mais no centro da sua casa, acha que tudo mais natural, você quer que você esteja entrando no enteiro local. Digamos, eu estou de 1h30 da manhã na frente da minha casa, na companhia do meu irmão e da minha esposa, e eu recebo uma ameaça de alguém que fala, hoje eu envelopo 2, daqui a pouco eu vou voltar e eu vou matar 2, e eu vou permanecer no mesmo local, sendo que eu tenho a possibilidade de fuga, visto que eles tinham carros para fugir, eu tenho a possibilidade de me escolher dentro de casa e de me invadir para outro local. Isso prova que todo o depoimento, tanto de Cimar quanto de Dudane, que eles receberam uma ameaça, é completamente infundado. Como é que eu recebo uma ameaça e eu vou continuar no mesmo local, esperando a pessoa vir, que a ameaça me mata, ela vir cumprir aquilo que ela ameaçou. Não me outra, eles disseram que o senhor José Carlos, como passou, ainda desferiu o tiro, eles correram para dentro de casa, buscaram as armas e atiraram de volta. Gente, por favor, o cara é o que? É o John B. Sinceramente, como é que a pessoa vai desviar de um tiro, correr para dentro de casa, se armar de novo e vai cumprir um novo sininho? Eu acho que isso é bem infundado. A defensoria parou muito na cidade, porque eu esperava mais de vocês. Outra coisa, mesmo que eles estivessem de fato ameaçados e eles foram ameaçados no dia 2, eles foram ameaçados sim. A periculosidade da vítima mostra que de fato ele ameaçou. Olha só, o cara não era gente boa, não era todo esse chico. De fato, ele tinha uns antecedentes criminais que de fato colocavam ele como uma pessoa brigosa. Eu mesmo não queria me encontrar com o senhor José Carlos Marro. Eu teria medo, eu teria esse recebo. Mas a partir do momento que eu sendo ameaçado por ele, o que eu faria seria na delegacia, prestando ele de ocorrência, dizendo que eu fui ameaçado por uma pessoa a morte, amada, e imediatamente seria emitido o mandado de busca e apreensão na casa dessa pessoa. E se constatado que ele estava em posse de arma de fogo, ele seria apreendido na hora. Gente simples, uma medida de consola, uma medida de protetivo, alguma coisa iria ser feita para interromper essa ameaça. inclusive, os réus, eles erraram muito porque eles tiveram 10 dias e eles foram, segundo eles, ameaçando diariamente e não fizeram absolutamente nada porque não procuraram a justiça. Eles foram procurados depois, tardiamente, para prestar um depoimento infundado, alegando legítima defesa que já foi derrubado a várias vezes nos meus colegas da promotoria. Enfim, eu só quero finalizar com o artigo 5º, que o artigo 5º, no artigo 5º, que é assegurado a todos dentro da justiça. Então, eu, a partir do momento que eu quero tomar o poder do Estado, o poder de punir nas minhas próprias mãos, eu vou estar recorrendo a um Estado de anomia. Eu vou estar querendo subverter a ordem e, consequentemente, provocar aquele Estado de guerra de todos os contratores. Uma doitada, também, eu não sei o que eu vou falar porque eu quero que vocês prestem atenção porque depois é defensoria e eu sei que a palavra no final, ela sempre que fica mais na cabeça. Mas eu peço, senhora Júlia, senhora Balut, senhora Eric, Bruno, Antony, Sandra, enfim, todos que estão aqui presentes para prestar atenção. A questão da dignidade da vítima não vai passar. Ela não está mais aqui. Eu enveloco dois, é mentira, isso é um fato que o John Kennedy falou no depoimento dele. As armas, não existem, essas armas não foram encontrados. Esse senhor já enveloco dois é mentira porque Kennedy afirma que quando ele está passando de volta da casa de Bruno, não há ninguém na calçada. Então, não tem como ele ter falado para o nada hoje enveloco dois. Não tinha ninguém na calçada e Kennedy deixou bem claro isso. Eles fugiram, porque eles fugiram e não fizeram legítima defesa. Primeiro, não quiseram falar, se matar, o BR, recusou o depoimento. Há muitas contradições. Então, vocês entenderem o que vocês acham melhor, o que vocês acham mais pertinente. Se coloquem no lugar de vocês, queridos jurados, no lugar da vítima. Se coloquem no lugar dela. Ela pode ser de auto-peraculose dado. Pode ser usado de droga, depende do químico, o que for. Pode ser envolvido coisa errada. Ele foi condenado, foi, teve omitido há um ano, no caso de 2015, ele foi acusado em homicídio. Não sei se cumpriu, não consigo, acho que cumpriu a pena. Cumpriu pena. Excelência, um minuto. Um minuto. Ele não cumpriu pena, ele cumpriu pena, mas agora ele não tem mais a oportunidade de cumprir pena. Então, assim, é um discurso que a gente vai, que não vai ser muito mais desse lado daquilo, de uma defesa. ele tem que ter se colocado para se proteger em você mesmo. Mas o que é que vai proteger a vítima? Então nós, o bode no enxerga, porque nós queremos proteger a vítima, nós queremos compreender que a vítima, ela não vai ter uma voz aqui, ela foi silenciada, como eu já disse, não vamos assassiná-la moralmente, ela não vai ser a responsabilidade do físico da vítima. Não vamos assassiná-la moralmente, não talvez. Então, fica na cabeça de vocês. Vai ter um discurso muito contrário agora aqui, então, mas lembre-se, nós vamos apresentar as contratações, que esperamos a professoria apresentar a função de a gente agora. A vítima não está mais aqui, mas a gente está. Lembre-se, ele precisa de uma pessoa para reverberar o que ele não pode dizer. Ele poderia ser feito de qualquer forma, poderia fazer... É, se for de qualquer forma, mas aqui estamos presentes. Obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada pela apresentação, na réplica, dos seus movimentos de sistema público, dos seus movimentos, da sua presidência, com 10 minutos, das suas representaturas da defesa, para a sua terra. Boa noite novamente a todos os presentes, excelentes, os corpos de jurados, e vamos por partes. Primeiramente, eles alegam a questão de que estamos se contraquecendo, dizendo que foram três ou quatro tiros, mas mostram o exame de cada velho. E o que eles não relacionaram é que, sim, foi dado entre três ou quatro tiros, sendo que um deles foi feito pela espingarda, que foi a responsável pelos danos, e os outros três foram feitos com o senhor Simar, que não tinha nenhum conhecimento de arma, e não conseguiu acertar segundo o seu próprio depoimento, e está comprovado que não foi acertado, porque ele tinha um revólver calor, que construiu em feijões, e esse tipo de arma, ele atravessa a bala, porque ele tem um poder de procuração muito grande, e vocês podem ver que não há um buraco de saída, apenas de entrada, porque as balas são maiores, que não tem nenhuma força. O segundo ponto é que eles falam que no laudo cadavé comprova que eles tinham habilidade com a arma, mas só porque acertado não quer dizer que tem habilidade. O laudo, ele só consta o que está do corpo naquele momento, ele não considera em nenhum momento o contexto, o desespero que poderia estar acontecendo, e só porque ele foi acertado não quer dizer que ele era um John Wick da vida, como mencionado. E a questão da polícia, manifestaram diversas vezes que eles vão chamar a polícia, que estão subestimando a legislação brasileira, só que a prática não funciona como a teoria diz. Estamos propagando que está escrito a lei na lei, e se eu for ameaçada, tem que recorrer à polícia, e assim eu vou manter seguro. Só que não é assim que acontece. Quantas pessoas aqui já foram à delegacia prestar o depoimento e nada aconteceu? Quantas pessoas aqui foram roubadas e nada aconteceu depois? Quantas pessoas aqui, deve ser muitas poucas, foram prestar depoimento falando sobre uma possível agressão que estavam sofrendo e nada aconteceu? A justiça, ela existe, mas ela não é totalmente efetiva, não dá para desconsiderar essa parte. E em nenhum momento a teoria alegou que eles adquiriram a arma e depois não adquiriram, já estava antes. O que nós estamos constatando é que o senhor Tudé tinha a arma naquele momento, obviamente, só que o senhor Simar, para se proteger das ameaças que eram definidas contra ele pelo senhor José Carlos, arrumou o revólver e tanto que ele nem sabia usar, tanto que nenhum tiro foi pego com o senhor José Carlos, pois ele não tinha manejo com a arma e não é constatado no laudo, pois nenhuma bala atravessa o seu corpo. E a questão é que eles foram ameaçados, por que eles não morreram para dentro de casa? Eles estavam sendo ameaçados há dias, meu povo, eles estavam sendo ameaçados há dias, o que impediria o senhor José Carlos de tirar aquele muro e assassinar as pessoas que estavam dentro daquela casa, que estão considerando que José Carlos ainda é um santo, que estava em recuperação, mas não é verdade, ele está se acusado e assassinado desde o ano anterior, ele se mudou para Cajazeiras, pois eles estavam fugindo do seu assassinato, do seu passado conturbado junto com o seu irmão. Veja ali, ele estava afirmando que se mudou para Cajazeiras porque estavam fugindo do assassinato de Cajazeiras, de forma boa, ele foi condenado com o Simpénio, ele foi condenado com o Simpénio, ele não tem nem o que impediria com o Simpénio, com o Simpénio, com o Simpénio. Ok? Por enquanto, vai ser possível esperar a resposta, se eu concordo com a resposta, manterei ou não a sua questão de ordem? Ok, fugindo do passado. Fugindo do assassinato. Fugindo do assassinato para o seu passado. Sem debate, sem debate. Por favor. Questão de ordem rejeitada, não conseguirem repetir o ministério público, por favor. Outra questão que eles abordaram é que ele era um John Rieke, que eles desviaram os tiros, correram dentro de casa, e assim se armaram. Ele errou o tiro, eles correram porque estavam com medo e se armaram por precaução. E a precaução foi muito bem precavida, pois o Sr. Carlos correu para dentro de casa. E teve o destino que teve. E eles, o ministério público a toda hora também trazendo suas contradições, falando que era uma jovem vítima que não poderia mais ser julgado e tal, e tal, mas ele não era, ele era assassino, ele assassinou no anterior junto com o seu irmão. Ele não era nem um coitado, ele tinha uma alta periculosidade. E se fossemos esperados por essa periculosidade se mostrar efetiva, hoje não estaríamos julgando o Sr. José Carlos, estaríamos julgando os irmãos, talvez, ou sequer estaríamos julgando esse caso, tendo em vista que ele já havia escapado da sua foto assassinado. Aí, a parte que eles constam nos depoimentos, que é mentira, a parte do hoje emveloco pelo menos dois constam nos depoimentos. Não é mentira, se ele está nos autos é porque existe constam nos depoimentos, ela fala, hoje eu envelopo pelo menos dois. E a última parte, só para encerrar, que o silêncio, ele não infelga uma culpabilidade. Está previsto na nossa Constituição que o silêncio, ele não pode dizer se você é culpado em um acente, uma pessoa com estado completamente perturbada que foi obrigada a gerar uma vida, pode muito ver se mantiver em silêncio. Sem mais questões, por favor, passa a palavra. Volta então, senhoras e senhores. A fala do Ministério Público sobre diversas contradições torna até mesmo a eles uma certa contradição. Em que o próprio promotor, o senhor doutor Daniel, veio aqui dizer que ele tinha, de fato, auto-periculosidade e que se visse o senhor José Carlos na rua, iria fugir. E que, de toda maneira, ele iria para a polícia onde iriam até o palha com Cristo Rei para pegar. Mas como a própria doutora, probotora Manuela, veio até aqui e falou que o pai vai ter um local muito perigoso que a polícia tem que se fazer. Enfim, volto então a vocês em lamentável fato que ocorreu na primeira tentativa de uma audiência de julho, quando o pai dos réus foi morto por um dos parentes de José Carlos. Uma prova de que esse ciclo de violência ele se torna na família dele algo que não o para. Então, dessa forma, eu tratei o seguinte questionamento. o que teria acontecido se José Carlos tivesse cumprido a noção dele naquele momento, naquela noite? Se ele tivesse matado... Não, 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 sim. Trago então o que teria acontecido se ele tivesse matado todos os inocentes que ele planejou naquela noite? O que teria acontecido? Clamando então novamente a sensibilidade de cada um. O que faria quando colocados naquela situação? Quando a vida dos seus filhos, das pessoas que você ama, assim como a sua, passa diante de seus outros? Com isso e com essa reflexão que esperamos que reverbere na mente de cada um de vocês ao tomar essa decisão, a Defensoria encerra sua participação nessa sessão. A sua presidência agradece a manifestação do governo de defesa na sua préplica e neste momento faremos a distribuição das cerdas para a votação. Mas a presidência esclarece o seguinte, o julgamento normal seria feito com as perguntas de materialidade, de antonia, etc, etc, até se chegar à culpabilidade ou à inocência. Em todo o nosso tempo de público, faremos apenas uma pergunta que é essa que está aqui. Diante do que foi exposto para o julgamento, disse Marcos Cristóvão da Silva, José da Silva Cristóvão, são culpados ou inocentes? É, e, por favor, excelência, o julgamento está imposto ainda. Nesse momento, os senhores jurados devem colocar na sua cédula uma dessas palavras aqui, culpados ou inocentes, para a gente fazer depois a contagem. Entendido isso, o, a escrivã e o senhor corteiro de auditório recolherão de seguida as cédulas, escrevam de preferência de forma secreta e depois coloquem dentro do relógio que será passado para a gente que está passando. Peço silêncio do tribunal que o júri está bem ou está bem no mundo ainda? o senhor não pode fazer alguma pergunta? Não, não. No final do julgamento, se você quiser fazer perguntas, eu vou esclarecer. Tá bom? Ou você quer saber alguma coisa sobre a culpabilidade sobre isso aqui? Não, não, não. Você não pode comentar. Só se tivesse dúvida formal aqui. aí eu vou ter listo de perguntas. Tchau. Parando desse momento da abordagem, então, receta. Com gentileza, vai ser silêncio. O senhor por que vai matar? Inocentes. Culpados. Inocentes. Culpados. Culpados. Inocentes. Culpados. Inocentes. Nulo. Culpados. 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 Inocentes. Culpados. 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 Silêncio, por favor. Culpado. 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 Então, o resultado do julgamento é que os acusados foram aconselhados por pacto. Quero agradecer aos representantes do Ministério Público, o Presidente da Defesa, o Ministério da Defesa, o projeto de encontramento de ambos os clipes e declarar a encerrada a sessão. Agora começou. Vocês são brilhantes. Quero cumprimentar todos vocês, tanto que eu tenho quanto a produção. É verdade que ainda eu fui a... Porque, na realidade, esses membros não merecem uma salva de palmas. Mas as palavras vão também para a Defesa foi extremamente brilhante. Todos foram brilhantes. Aqui temos advogados. Por incrível que pareça, não parece que vocês estão no primeiro semestre. Vocês estão no segundo e podem dizer isso, né? Parecia que estavam no primeiro semestre, né? Superaram o que é isso, superaram o que é isso, né? Eu gosto de satisfatividade porque ela desafia vocês, não é? Isso mostra que o ser humano é capaz de qualquer coisa que ele quer. Poder ter vontade, poder se medir. E com isso vocês fizeram? Ora, vocês não conhecem o direito penal? Vocês não têm direito civil ainda? Vocês mal conhecem leis. Mal conhecem, acredito, o tempo de aprendizado. Nossa, é pequena de ter um semestre só, né? Então, esse trabalho que vocês fizeram é absolutamente admirável. E cada ano que passa, cada semestre que passa, me convenço mais que essa é uma atividade que tem que irá. Já tem, lembra? Já peguei a conta dos anos que a gente faz e cada ano eu sofrendo mais. A cada ano, os alunos estão mais preparados. E fazem apresentações muito mais brilhantes. E eu queria fazer uma sugestão, talvez uma sugestão, uma recomendação, àqueles que gostaram das atividades, que se sentiam atraídos, né? Conforme forem estudando o direito penal, gostarem dessa atividade, lá pelo sexto, sétimo semestre, vão procurar uma banca de desembogados, criminalistas e prestagiários. Porque lá pelo oitavo, se não me falha a memória, vocês já podem se inscrever na ordem dos advogados. E aí poderão limpar o tabulado para fazer defeitos junto com os advogados. Quando eu fui advogada militante, eu juros que fiz, levei muitas vezes meus alunos estagiários, né? E quando eu fui aluna estagiários, eu ia com o meu professor no quarto do tabulado. Já estava escrita na ordem e a gente, eu também, pode fazer defesa. E claro que a responsabilidade é do advogado titular contra uma defesa junto, né? Mas vale a pena aqueles que gostaram dessa experiência, né? E quiserem que depois, acho que depois, quando estudando o direito penal, quiserem se aprofundar, é interessante se juntar com uma equipe de advogados, né? Obtente, que tenha uma boa carteira, que faça a juros de frequência, né? Para vocês exercitarem essa capacidade de vocês demonstrar. São brilhantes, poxa, dá para uns, assim, mais eloquentes, claro, verdadeiros advogados prontos já, quase, né? Se tivessem um diploma, não precisava mais nada. Vocês estavam prontos aí, porque se expressar, já sabem, né? Todos, alguns também mais, outros também menos, mas, assim, nenhum de vocês teve uma performance, digamos assim, crítica sobre nenhum aspecto. Vocês foram brilhantes, com todas as dificuldades que enfrentaram aí, com as contradições, não sei o quê, foram perfeitos. E a gente percebe que vocês cuidaram aí do processo, né? Vocês trabalharam, leram, teve muitos que decoraram, né? O colega lá do fim, né? O querido lá, como é que vocês chamam? Eu, Igor. O Igor veio para cá e não usou papel, praticamente, né? Quer dizer, fez uma... decorou. Esse aqui também, brilhante, as meninas olhando o show, essas garotas aqui, estão prontas. Então, só tenho elogios para vocês, muito obrigada. Fiquei muito feliz com a performance com vocês hoje. E nós vamos nos ver no próximo dia 30, porque na semana que vem, tem aulas também, o dia não falta que a gente sentiu que está na prova, tá? O TV Crisca não está na prova, já expliquei a ajuda de vocês ontem, né? Então, no próximo dia 30, a gente terá a nossa prova. Espero que aproveitem as aulas dos produtores, né? Porque hoje, o material preparado pela Malu, está muito bem preparado, ela vai trabalhar com a presidência. O Crisca já tem experiências, é igual, sobre a lei de instituição, as normas do direito brasileiro, né? Ele está bem preparado, então, vocês terão muito conteúdo para a presidência do Crisca. Mais uma vez, parabéns. E, realmente, estou muito feliz, muito satisfeita com a atividade que vocês realizaram, tá? Parabéns, Crisca. Obrigada.